Dicas e Gameplays Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Dicas e Gameplays, um canal de Dicas e Gameplays. E hoje vamos com o guia de platina do jogo Terraria, um dos melhores e mais populares jogos do gênero sandbox já feitos. Mas antes de continuarmos, saiba que este vídeo está dividido em duas partes. Na primeira, irei falar brevemente sobre o jogo, já na segunda, irei abordar os troféus, além do processo da platina em si. Caso você já conheça Terraria ou não tenha interesse em assistir a primeira parte, eu deixarei na descrição do vídeo os tempos onde começam cada parte, além de suas subdivisões. E agora, sem mais enrolação, vamos ao guia. Terraria é um jogo do gênero sandbox, com foco na sobrevivência, exploração e combate. Caso não esteja familiarizado com o gênero, uma das suas principais características está em um mundo sem uma caixa de areia. E o jogador tem ferramentas que o possibilitam expressar sua criatividade nas mais variadas criações. Além disso, o jogo possui um excelente fator de exploração e dificuldade, o que acaba motivando o jogador a sair em busca de todo tipo de item e equipamento, a fim de ficar cada vez mais forte e preparado para os desafios que o jogo propõe. Sobre o mapa, após você escolher o tamanho, o tipo de bioma balígno predominante e o nível da dificuldade, sua estrutura será criada de maneira procedural. Apesar da maneira como é gerado, as escolhas prévias que o jogador fez irão determinar e favorecer alguns pontos, como por exemplo, Escolhendo a menor dimensão para o seu mapa, significa que os biomas e demais regiões que o compõem estarão mais próximos. Em contrapartida, caso você escolha uma dimensão mediana ou a maior, significa que seu mundo irá dispor de regiões exploráveis mais vastas, consequentemente possuindo mais itens para serem encontrados. Terraria possui 39 troféus, incluindo a platina. Não possui troféus perdíveis e nem online, apesar de ser possível jogar em cooperativo. Além disso, durante todo o meu processo de platina, eu não tive problemas com nenhum troféu bugado. Quanto à dificuldade da platina, que neste caso eu vou relacionar ao tempo estimado para conseguir todos os troféus, vai depender muito de algumas condições. Caso você decida jogar esse jogo inteiramente solo e do zero, o tempo estimado para platinar pode passar das 200 horas, sendo bem modesto. Caso você jogue em cooperativo, o tempo tende a diminuir bastante, tendo em vista que mais de um jogador estará procurando pelos itens necessários para conseguir alguns troféus. E por último, caso você tenha o auxílio de outro jogador que já tenha platinado e ainda possua o save com os requerimentos para os troféus mais demorados, a dificuldade ou o tempo estimado da platina cairá drasticamente. Vale mencionar também que o RNG terá um peso no tempo que você vai levar para platinar o jogo, visto que muitos dos itens necessários para alguns troféus são conseguidos de inimigos, entre outras fontes, e possuem uma determinada taxa de chance para serem conseguidos. Seguindo este guia, você deverá conseguir a maioria dos troféus jogando em apenas um mapa. Para os outros troféus restantes, eu achei mais prático cumprir os requisitos de cada um deles em mapas separados. Existem ainda os troféus que você deve ficar de olho desde o início da sua jogatina, visto que seus requerimentos levarão um tempo considerável para serem cumpridos e, muito provavelmente, você precisará criar mapas adicionais a fim de obter todos os itens necessários para esses troféus. Ah sim, e para não esquecer de mencionar, este guia foi elaborado tendo por base a versão 1.21 do jogo no Playstation 4, além de considerar que você esteja jogando sozinho e do zero. Pode ser que atualizações posteriores alterem os requerimentos de alguns troféus. Tendo dito tudo isso, primeiramente, vamos ao tutorial do jogo. Ao iniciar e concluir o tutorial do jogo, você conseguirá respectivamente os troféus Terraria Student e Terraria Expert. Após personalizar o seu personagem, você deve criar um mapa onde a maioria dos troféus serão feitos. Quanto às configurações do mapa, vai muito da sua experiência com esse tipo de jogo. Como recomendação, eu sugiro um mapa com dimensão mediana, do modo normal, e com o bioma maligno Crimson ou Carmezim. Agora vamos aos troféus, que irão levar mais tempo até a sua platina. Mais uma vez, é altamente recomendável que você vá adiantando os requerimentos desses troféus, sempre que possível, visto que alguns deles irão depender da coleta de itens específicos, que por sua vez estão sujeitos ao RNG. E vale lembrar que, caso seja possível e a fim de minimizar o tempo até a platina, Procure jogar em cooperativo ou organizar boosts para os troféus mais demorados. Slimes são uma das criaturas mais comuns que você encontrará ao longo de suas explorações. Existem muitos tipos diferentes espalhados pelos biomas do jogo. Para conseguir o troféu Slimer, você precisa encontrar e matar cada tipo de slime requerido para esse troféu. Atualmente, os tipos de slimes requeridos são os seguintes. Eu deixarei na descrição desse vídeo a tradução dessas partes que estão em inglês, a fim de facilitar a sua vida. Não se preocupe. Para conseguir o troféu Pet Holder, na minha opinião o mais chatinho, você precisa conseguir todos os pets requeridos. Em Terraria, os pets são companheiros do seu personagem, são invencíveis e puramente cosméticos, embora alguns emitam luz, ajudando deste modo na visibilidade em locais com pouca ou nenhuma iluminação. Não confunda pets com minions, estes últimos possuem a função de atacar inimigos próximos. Os pets requeridos para o troféu são os seguintes. Lembrando que a tradução das partes em inglês se encontra na descrição do vídeo. Você conseguirá o troféu I'm Smelting ao criar 10 mil barras de materiais variados. Os materiais que são possíveis de serem convertidos em suas respectivas barras são muitos e provém de muitas fontes. Apenas mantenha uma frequência de criação de barras que o troféu pipocará com o tempo. Você pode monitorar quantas barras já produziu nas estações de criação no menu de achievements, acessado pelo menu principal. Abrindo um breve parêntese para algo que ajuda bastante neste troféu e no jogo de modo geral, caso você não saiba, o save do seu personagem é independente dos saves criados para cada mapa gerado. Sendo assim, por meio do recurso de salvamento na nuvem ou num pendrive, é possível clonar itens. Fica a dica. Para conseguir o troféu A Night in Shine Armors, Você deve obter, e como recomendação, equipar ao menos uma vez, todas as armaduras requeridas para este troféu. Apesar do troféu não exigir todas as armaduras existentes nesta versão do jogo, a lista não é pequena. Então, vamos a elas. Lembrando que eu fiz uma breve tradução de algumas partes, caso você tenha dificuldade com o inglês, e se encontra na descrição do vídeo. O troféu Crafty é obtido a utilizar todas as estações de criação ou Crafty Stations requeridas. O troféu Crafty é obtido a utilizar todas as estações de criação ou Crafty Stations requeridas. Apesar de ser necessário apenas abrir o menu de criação de cada estação da lista a seguir, para apontar como utilizada, é claro, eu recomendo que você crie no mínimo um item em cada estação de criação. Elas são as seguintes. E esses foram os troféus que eu recomendo que você vá adiantando desde o começo e sempre que é possível. Agora vamos com outros mais simples. Para conseguir o troféu Home Sweet Home, você deve construir qualquer estrutura que seja considerada habitável para o NPC Guide, que está disponível desde o início do jogo. Eis aí um exemplo de uma estrutura habitável. Além das paredes do chão e do teto, a estrutura precisa ter pelo menos uma fonte de luz, uma porta, algum item de conforto como cadeira ou cama, e algum item com superfície plana, tipo uma mesa ou a mesinha de trabalho ou workbench. Os NPCs não irão morar em estruturas que estejam nos biomas da corrupção ou carmesim, nem em biomas corrompidos por estes dois. E ainda, aproveitando as informações sobre este último troféu, para conseguir o troféu All in the Family, você precisa fazer com que todos os NPCs requeridos para este troféu estejam habitando alguma estrutura. Segue agora a lista dos NPCs requeridos. Lembrando que coloquei uma tradução das partes em inglês na descrição do vídeo. Você conseguirá os troféus Rock Bottom e Icarus ao atingir respectivamente o limite inferior e superior do mapa. Isso pode ser feito de diversas maneiras e você não terá grandes problemas para conseguir. Enquanto que um bom par de asas ou uma poção de gravidade te permitirão alcançar o limite máximo do mapa, a poção Obsidian Ski Potion permitirá que você entre na lava sem sofrer danos, deste modo, alcançando o limite inferior do mapa. O troféu Survival será obtido assim que um dia e uma noite se passarem dentro do jogo. Ao contrário do que a descrição sugere, você pode morrer normalmente que ele pipocará mesmo assim. O troféu Max Out pipoca assim que você obter o máximo de vida e mana. Em Terraria, a sua barra de vida é aumentada ao consumir o item Life Crystal e, posteriormente, descendida ao máximo ao consumir o item Life Fruit. Enquanto que a barra de mana é aumentada ao consumir o item Mana Crystal, que é obtido ao combinar 10 daquelas estrelas que caem do céu toda noite. Assim que você remover 10 mil blocos do mapa, o troféu Landscaper pipocará na tela. Caso esteja jogando normalmente, você não irá precisar se preocupar com este troféu que virá com o tempo. Você consegue o troféu Vanity of Vanities, assim que pôr equipamentos nos três espaços sociais do seu personagem, reservados a cosméticos. Apenas equipe uma armadura ou alguma vestimenta e pronto. O troféu Be Prepared pipoca assim que você acumular um total de 5 buffs diferentes. Caso não saiba, buffs são vantagens normalmente temporárias ou situacionais, conseguidas de diversas maneiras. Todos os buffs ativos do seu personagem são mostrados na tela. Para conseguir o troféu Exterminator, você precisa derrotar chefes específicos do jogo. Esses chefes podem surgir quando algumas condições são alcançadas, além de também poderem ser invocados usando seus respectivos itens de invocação. Eles são os seguintes. A tradução das partes em inglês se encontra na descrição. O troféu Airtime O troféu Airtime empolcará assim que o seu personagem acumular uma certa quantidade de tempo no ar. Não se sabe ao certo quanto tempo é necessário para o troféu, mas ele deve vir enquanto você joga normalmente, visto que, mesmo ações simples e rápidas como pular, já vão acumulando tempo para tal. Assim que você criar 300 itens em qualquer bigorna, o troféu Blacksmith deverá pipocar na sua tela. O troféu Red Moon Rises pipocará assim que o evento da Blood Moon acontecer e ser encerrado completamente. Caso não saiba, a Blood Moon é um evento que pode ocorrer toda noite e caso ocorra, se encerra o amanhecer. Entretanto, as chances de ele correr passam a valer assim que o personagem possuir 6 corações de vida ou mais. Assim que a NPC mecânica fica disponível, dentre os itens que ela vende, você pode comprar o Wires e o Wrench, a fim de criar switches para várias coisas como plataformas de teletransporte, portas e armadilhas acionáveis. Assim que você colocar 100 wires no mapa, conseguirá o troféu Engineer. Ao encontrar e pisar em uma ilha flutuante, conseguirá o troféu Is This Heaven. Encontrar uma dessas ilhas pode levar algum tempo, a depender da dimensão do mapa que você escolheu, mas você irá eventualmente encontrá-las. Para o troféu To Hell and Back, você deve chegar ao submundo, que é a região mais profunda do mapa, e então retornar à superfície sem morrer. Para obter os troféus Ophthalmologist, Bonafide e Ride the Worm, você precisa derrotar respectivamente os chefes The Twins, Skeleton Prime e The Destroyer, todos eles disponíveis no Hard Mode. Ao derrotar cada um desses chefes uma segunda vez, você também conseguirá o troféu Back for Seconds. Para obter o troféu Safe Fall, basta que você sobreviva após cair de uma altura elevada. A altura em si não é especificada, apenas vá experimentando alturas cada vez maiores até conseguir. Existem muitas maneiras de minimizar ou mesmo anular qualquer dano por queda. Caso você pule de uma altura elevada ao suficiente, conseguirá também o troféu Leita Tall Building e na Seagal Bound. Assim como no troféu anterior, a altura aqui também não é conhecida. O troféu Homicidal é conseguido ao ferir e matar o NPC Guy. Para tanto, você precisa equipar no espaço de acessórios do seu personagem, o item Voodoo Doll, que por sua vez é obtido do inimigo Voodoo Demon, encontrado no submundo. Para o troféu Apis the Volkino Gods, como dito na descrição, basta que você jogue lava no NPC Guide. A lava é encontrada na região do submundo e proximidades. Você precisará do item Bucket para coletar lava. Feito isso, jogue-a no Guide que o troféu venha simpendo e morrer. O troféu Challenge Accepted pipoca assim que você entrar no Hard Mundo. Isso acontece ao matar o chefe Wall of Flash no submundo. O troféu Marathon Runner virá assim que você acumular um total de 42 km percorridos a pé. Para conseguir o troféu Relevator, você precisa ir da superfície até o submundo em menos de um minuto. A forma mais simples que encontrei é simplesmente cavar um buraco totalmente reto, indo de uma região para outra. Daí você só precisa cair por esse buraco e chegar até o final a tempo. O troféu Gun in 60 Seconds é obtido ao correr sem interrupções e em velocidade máxima por 60 segundos. Para isso, você precisa equipar o item Hermes Boots, que permite que seu personagem corra e que pode ser encontrado em baús que estejam no subsolo dos biomas do deserto, da selva e da floresta. Uma vez com as botas equipadas, constrói uma pista longa o suficiente para correr pelo tempo requerido e pronto. O Goblin Invasion ou Invasão Goblin é um evento que pode ocorrer durante o dia, uma vez que certos requisitos tenham sido cumpridos. Sendo mais explicativo, seu personagem precisa ter 10 corações de vida ou mais, além de ter destruído um Shadow Orb ou um Crimson Heart, encontrados respectivamente nos biomas da corrupção e carmesim. Assim que você concluir o evento, conseguirá o troféu Crowd Control. Obtendo todos os troféus mencionados, você deve criar outro mapa adicional, a fim de conseguir os outros troféus restantes. Agora vou passar a maneira que eu fiz para conseguir os troféus Corruptible e Hallowed Be Thy Name, ambos conseguidos seguindo o mesmo passo a passo. Mas antes de continuarmos, e caso este guia tenha sido útil para você, eu peço que você deixe o seu like e considere se inscrever no canal. Isso me ajuda e motiva a fazer mais vídeos como este. Primeiramente, você precisará ter à disposição o seguinte, asas para poder se movimentar livremente, e o item Recalpulsion ou Magic Mirror. Ambos servirão para que você possa voltar à superfície instantaneamente. Você vai precisar também do Contaminator, que é uma ferramenta que serve tanto para criar, quanto para remover biomas. Ele pode ser comprado da NPC Steampunker no Hard Mode. Como combustíveis para converter biomas para corrupção ou Hallowed, você precisa comprar, também na Steampunker, Blue Solution e Purple Solution. O primeiro só é vendido pela NPC enquanto ela estiver dentro do bioma Hallowed, enquanto o último só é vendido por ela durante os eventos da Blood Moon ou Solar Eclipse. E por último, tenha qualquer ferramenta de escavação com um bom poder de mineração e como opção, poções que melhorem a velocidade de mineração. Tendo tudo isso em mãos, crie um novo mapa que tenha a menor dimensão, além de escolher a corrupção como bioma maligno predominante. É interessante que a NPC Doida esteja disponível neste mapa, já que é ela quem informa em porcentagem o quão tomado pela corrupção ou pelo Hallowed o seu mundo está. Agora tudo o que você precisa fazer é converter o seu mapa até que 50% dele esteja tomado pela corrupção ou pelo Hallowed, a depender do troféu que você deseja obter. Eu fiz isso criando vários cortes verticais que iam desde a superfície até o submundo. Faça os cortes de modo que eles tomem um pouco mais da metade do mapa, como mostrado na imagem. Uma vez que o mapa esteja preparado para ser convertido, faça um backup do save dele. Agora equipe o Clientaminator, a munição do bioma que você deseja criar, e então comece a converter o mapa enquanto desce por cada um dos cortes verticais. Ao conseguir um dos troféus, baixe o save do mapa ainda com os cortes e não convertido, a fim de conseguir o outro troféu sem precisar cortar o mapa novamente. Todo este processo pode parecer demorado, mas eu achei bem tranquilo e até satisfatório. E conseguindo estes últimos troféus, você obtém aquela que é, na minha opinião, uma das platinas mais demoradas jogando sozinho. Felizmente, o jogo consegue se manter divertido ao longo de todo o processo. Obrigado por acompanhar o guia até aqui, deixe o seu feedback ou qualquer dúvida nos comentários, e no mais, tenha uma boa jogatina. Obrigado. Obrigado.